E, 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 Piero, é pata do caralho Lucky, lucky face, é só dar E, E, Piero, é pata do caralho Lucky, lucky face, é só dar E, E, Piero, é pata do caralho Lucky, lucky face, é só dar E, Piero, é pata do caralho Lucky, lucky face, é só dar E, Piero, é pata do caralho E, Piero, é pata do caralho